vídeo novo se iniciando, eu tô agora na área, tamo aqui na Casa Maromba, rapaz lá, domingão, sabadão hoje, né, a galera tá dando um trabalho, tá realmente fazendo acontecer, né, e eu quero logo fazer acontecer, tem meu estoque que vai aumentar, tem meu estúdio de DJ, né, se você trabalha com estúdios de DJ, né, se você monta, se você, né, essas paradas, eu não manjo ainda, né, tô correndo atrás, e tem algum esquema aí, chama nós no direct aí, chama nós no esquema, tamo construindo, tamo gastando, tamo investindo, e espero correr em 2021, que nem eu falei, né, é o ano que vocês tão vendo plantando, vocês tão vendo correndo atrás, dormindo aí 4 horas por dia, indo nos shows, indo nas baladas, achando que eu tô bebendo, chapando, englobando, não, é tudo contato, é tudo estudando realmente a plataforma, e essa frase na minha vida, Felaz, é muito foda, estudando a plataforma, velho, se você não sabe o que é isso, é você aprender, é você produzir, é você colher contatos em qualquer ambiente, seja numa obra de construção, seja na balada, seja no puteiro, seja na escola, você tem que ter contatos, você tem que ser ligeiro, você tem que ser inteligente, você tem que ser aquele cara desenrolado, e quando eu falo inteligência, galera, não é você decorar uma parada pra passar no vestibular, não, é você chegar e ser visto em qualquer ambiente, você chegar e ser o diferenciado no rolê, você chegar e aprender em qualquer ambiente, você chegar e ter aquela visão de gavião, mano, o que que tá acontecendo ali, o que que tá rolando ali, o que que tá tocando no carro, eu sou um cara assim, mano, eu sou extremamente estrategista, eu tô vendo o carro, os carros no rolê, eu tô vendo o que que tá tocando, o que a molecada tá ouvindo, os carros tá bebendo dois goró ali, então, mano, meu olho é de gavião, realmente, cara, eu sou um cara que consigo aprender em qualquer ambiente, em qualquer lugar, é isso que é realmente estudar a plataforma, e se você é um estudante da plataforma, entra no nosso site www.shapenexplicavam.com, fideliza naquele like, fideliza no comentário, fideliza na compra também, com o cupom oportunidade, a gente dará direito de você passar uma semana na casa, ou um final de semana, dependendo da sua rotina, tudo pago, tomara que você do Amazonas ganhe, eu quero trazer uma pessoa do Amazonas pra conhecer, pessoa do Acre aí, né, é uma pena o frete ser tão alto, mas não é culpa minha, é culpa do governo, tem meu primo saindo sacado com a camisa do site, tem like. Tô amanhã com a rapaziada da Casa Marroma, faz tempo que eu não gravo o Gnoma, e aí, pai, os carros falaram que você quer voltar pra Guarujá? Voltar pro Guarujá? É. Não. Quer não? Não, tô nada, tô de boa. E aí, pai, o que que tá acontecendo na sua vida aí, tá acontecendo coisas boas, bons frutos? Bom, muita coisa boa, tem muita gente me chamando, tá inspirando mal galera aí da minha idade, e tá só acontecendo coisa legal na minha vida, né, a Ariane aí tem novidade pra gente. Novidade, calma, a galera não viu ainda, calma. Tem um spoiler lá no último vídeo, né? Tem, tem? Tem, você comeu e me colocou. Ah, nossa, tô tão doido, é tanto vídeo aí, o Matheus Braz aí, que vai cuidar da carreira do Dany visualmente, né, o YouTube, ele não tá botando muita fé em você não, pai, você sentiu isso? O Dany? Eu vi aí, tá tipo, já pisoado. Até deu uma gorpada no banheiro. Nossa, rapaz, cê é louco. Não, mas aí, sete horas tem vídeo novo, hoje ou não? Vamos pegar, vou pegar a câmera ali. Tem o tartaruga. Ei, tartaruga, qual foi, pai? Tem coisa nova no site, pega lá os blusão para divulgar já. Caramba, só tá no frutaco, pai. Só tá no frutapizão, mano. O frutapizão tá tendo, hein, fala. Galera, queria agradecer a Frigobis aí, chegou no frango pra gente. Na realidade, mano, a gente vai ter que guardar o frango ali, né? A gente tá adesivando aqui, essa é uma nova parceria nossa, Frigobis. Vai chegar com 60 quilos de frango semanais pra gente. Tem a linguiça de frango também, vou deixar o Instagram deles aqui. A gente deles até tem linguiça de frango, só que eles, vai me dar casa maromba, eles compram frango e embaram e mandam pra gente. Top, mano, top, casa maromba aí cada dia mais evoluindo. A Cíndia tava sumida dos vídeos aí, ó. Tá sumida dos vídeos, Cíndia? Tô. Tá sem maquiagem um pouquinho? Tô sem nada. Não, mentirosa, seu olho tem um pouco de cílio. Não, eu tô de alongamento de cílio. Ah, tem isso aí. E hoje a sala é sua? Você tava limpando aí? Não, hoje, na verdade, não tem, não sei se tem. Mas tava muito sujo. Tava muito sujo, mas tá evoluindo, tá evoluindo. Tem coisa nova aí no site? Pode sim. Pois é, se você quer ajudar a Casa Maromba de alguma forma, tem aí a possibilidade do superchat. E pode ter certeza que todo esse dinheiro investido aí, 5 reais, 2 reais que vocês dão, é revertido pra casa, né? Comprei um negócio de água, tamo construindo lá em cima uma parada legal. E 2020, no meio do ano, eu quero fazer uma parada que vocês passarem um final de semana aqui, né? Eu não sei o modo, o primeiro modo que eu achei foi o cupom oportunidade aí pra vocês passarem um final de semana. Tem coisa nova no site. Shortzão, bruxo, blusão bucharia, acabou de chegar. Tá cadastrado já, pai? Cadastrando agora, quando sair o vídeo já tá cadastrado. E blusão bruxo, olha que eu solto o vídeo rápido, hein, pai? Se eu descer ali já tem vídeo. Já tá cadastrado. Então é isso, cupom oportunidade rolando. Tá rolando a promoção também de dar 2 mil reais pro integrante da casa. Quem tá vencendo aí? Manda na lata. Ô, Célio. Ô, Célio. Manda na lata. Ô, Célio tá ganhando. Sério mesmo? Ô, Célio tá ganhando. Seu cupom tá ganhando, hein, pai? Ganhando. Mas você tá divulgando? É... É por uma boa causa, por não comprar uma... Cupom qual, seu cupom? É, Ceará agora, eu tô com o Ceará. Tudo minúsculo. Aí, tem um shortz pra aí, né? Tem, pô. Você não tem desse aqui ainda, né? Não, não, não. Esse aqui é dele. Então, amigas, vinha mais o que tá rolando na Casa Manomba. É ao vivo pra vocês de manhã. E o vídeo, pai? Ficou feliz? Claro, mano. Confiou no Toguro, né? Toguro é um bom esprit? É. É um bom câmera? É. É um bom vular? É. Então, vem com mais, pai. Vai mudar a sua vida, a vida de todo mundo. Essa é a intenção. Mas aí, urra! O segredo agora, o pai do Lucas agora é outro. O pai do Lucas agora é outro. O que que é isso aí? Agora é o Dream, já tá rastando, já. Muito gosto. Os caras tá rastando, mas é essa ideia, pai. Tamo aí com o pai, o Fabrício do Sul. O Fabrício do Sul é foda, hein, pai. Os caras falaram que você tá morto, viado. Hã? Cara, eu tô... Morto, resume sua vida. Morto. Por que se isso acontece? Não, em conteúdo, em produção. Ah, quando eu chego aqui, ah, tá. Conteúdo, cara, eu chego aqui. Beleza, lá no Sul eu consigo produzir, eu chego aqui. Primeiro, segundo dia eu analiso o ambiente. Aí eu vejo. Tá, beleza, o que que eu vou fazer aqui? Top. Tá ligado? Porque, tipo, o meu nível de conteúdo já tá outro. Comparado com o que as pessoas tão produzindo aqui. Tá, mas responde, e aí? Tá morto ou tá vivo? Eu tô vivo, velho. Tipo, eu tô abrindo agora, pra quem não sabe. Eu já escrevi três livros, tô escrevendo o meu quarto. Você é escritor, então? É, eu gosto de escrever, tipo, se eu tenho conteúdo pra passar, por que que eu não posso passar pros outros? Legal. E muita gente me cobra isso. E eu também tô produzindo pra abrir uma escola agora de desenvolvimento pessoal. Duas coisas. O que você vê de ponto positivo do que você não viu na vez passada? Da primeira Casa Marouca pra cá. É, e é um ponto negativo. Tá, dá pra dizer que essa aqui já é a Casa 2.0. É, mas não é mesmo. Que já foi a primeira edição. Cara, é bagunça. O ambiente não é o mesmo. Porque cada um tem um estilo aqui. Querendo ou não, cada um tem um estilo. Um é da música, outro cuida do marketing, outro é produtor, outro é atleta. Aí mistura tudo. Cada um faz uma coisa. Aí cada um se reúne pra produzir algo, mas não produz nada. Então esse é um ponto negativo. É um ponto negativo. Um ponto positivo é que todo mundo tem conteúdo pra passar e transmitir, mas não transmitir. Então agora eu vou fazer um treino com o Gnomo ali, vamos treinar um leg day, vou produzir pro meu canal. Um vídeo informativo de perna. É isso. Tá indo aí, pai. Tá produzindo. A gente não aparece no canal do Togs, mas a gente produz internamente. Toma aqui, você tá aqui? Não, agora toma aqui. Mas é mais uma conversa, né? É mais uma conversa. Parece o pica-pau no OVJSFU, detendo o pica-pau. Tu viu? Aqui. Olha só, esse tem aqui na peça na cara. É, é. Já sei de quem é essa camisinha aí, viu, pai? Ah, na minha não, pai. Não, só falando que eu sei e tô apontando pra você. Tá falando que é sua. Não, sei lá. É que tem geral comentando aí, falando que é minha, que é do meu nome e tal. Eu achei que é cintorra, pai. Não, sei lá. Como é que eu vi a vontade? Tem alguém dormindo aqui, Gabriel? Mano, o quarto tá embaçado, mas vai acabar. Essa bagunça aqui, se Deus quiser, vai acabar. Então é um vídeo aí atualizando a Casa Maromba, né? De sabadão, sábado da Casa Maromba. Então é um sabadão de manhã, um vídeozinho atualizado pra vocês. Tá bem? Estou bem, você? Tá bem. Tá bonita hoje. O quê? Tá bonita hoje. Tô? Só hoje. Só hoje? Só hoje. Sei lá. Você é o chato. Hã? Você é o chato. Peço treino, tá indo? Nossa, que tá. Tá bom. Vamos ver. 90 dias, já foram quantos? Duas semanas. 14 dias. 76 dias. É isso mesmo, Félix? É isso mesmo? 14,004? É isso mesmo. Só um monte de conta, velho. 76. Tô pensando que 76,80 é isso mesmo. 90 dias. Então, atualização pra vocês aí da casa, né? Já veio um vídeo anterior. Mas é só realmente aí pra vocês verem como é que tá a casa cheia, né? Aqui as escadas. Os pedreiros aí, pai. Caraca, de manhã já não tinha isso até hoje, pai. Caraca, velho. Segunda, chega os pisos. Segunda, né? É, pai. Caraca. Os caras estavam zoando, mano. Zoando você, né? A manta até... A manta... Mas eu tô errado? Tá. Pô, vai sujar a manta, pai. Sujar? Gustavo, aguardar? Tô errado? Não, você tá pagando, você tá certo. Tá bom. Tá bom. Vamos saber. Tá pagando, você tá certo. Então é isso, galera. A atualização pra vocês. O ventinho. Acho que dá pra ficar até pra ir pra não pipa. Uma pena manter pipa aí pra vocês, né, mano? Pra nós, né? Mas tá acontecendo aí, ó. A evolução da casa maromba. A grossura do contrapiso, velho. Por que tão grosso o contrapiso, cara? Tá do dente, né? Aí a água vai toda pra lá? A gente fez uma santa, foi uma das quentas. Tá mais grosso, né, mano? Tem... Aqui tem um dente, né? Por causa que fez emenda da laje. Isso não é muito peso, não? É, não. Pergunta, né, galera? Eu sou uma pessoa que pergunto muito, cara. Mesmo eu que saber um pouco, eu pergunto demais, cara. Então muitas vezes, cara, ô, Tugura é burro, não. Na escola, eu era a pessoa que mais perguntava, mano. Eu era a pessoa que mais tirava nota vermelha. Ah, mano, mas eu perguntava pra caralho mesmo, não dá nada. Pergunto mesmo pra eu saber. Eu sou bem curioso em relação a tudo na vida, velho. Acho que a vida é questão de perguntar e saber. Opinião é diferente, né? Você, se você acha que sabe tudo, você já tá errando e não vai pra frente. O nosso canal aí, galera, é um aprendizado, sabe? Porque eu realmente me acho um cara que, porra, olha a construção que eu tô fazendo sozinho. Eu e vocês aí, vocês, né? Meus patrocínios aí. Acabei de fechar com a Growth, hein? Eu queria que vocês fossem, galera, no Instagram da Growth, hein? E fala, Growth, qual a chance de vocês fidelizar a Casa Maromba? Fazer um centro Growth, né? De evolução, trazer uns três atletas aí. E aí dá pra bugar, hein, Growth? Bora fazer isso acontecer? Na realidade, tem uma surpresa pra Growth. O que eu quero fazer na Casa Maromba? Growth é uma empresa de suplementação que tá comigo. Que tá comigo dos cinco anos aí, quatro anos, mais ou menos. E tá fidelizando aí nós. Eu queria fidelizar eles de algum jeito. Se vocês têm algum jeito de, na Casa Maromba, de fidelizar a Growth, deixem aí nos comentários, né? Então é isso, galera. Acho que vai ser um videozinho atualizando a Casa Maromba de sábado. Um sábado na Casa Maromba, aí, só de manhã, pra vocês verem. Pra vocês verem que o engenheiro tá trabalhando, tá acontecendo, tá produzindo, tá tendo gasto, mas é uma velocidade. E termina quando essa obra, pai? Coisa de carnaval, né? Quer dizer, não sei mais. Por quê? Tem coisa nova vindo aí, né? Nossa senhora. Deixa eu falar aí o piso, vem quando? Você comprou no segundo aqui? Sim, mas aí é rápido, papô? Quanto tempo a gente demora pra colocar esse piso aqui, Neuço? Neuço? Quanto tempo a gente demora pra colocar o piso? Tudo aqui em cima. A Casa Maromba, pai? O Império, né? Aqui em cima, tudo. Uma semana, pai. Uma semana. Então, acho que depois... Eu vou pra Fortaleza segunda-feira. Quando eu voltar, acho que já vai até os pisos, será? Deus ajudar. O tempo, né? Olha pro céu, ó. O que que tá ferrando ali em cima? Tá chovendo, né? Chuva. Chuva. É isso, galera. Já vou subir pra vocês o videozinho atualizando aí a Casa Maromba, sabadão de manhã. Um conteúdo que vocês estão curtindo a Casa Maromba, vocês estão curtindo a evolução, vendo aí a construção. Então é isso. Fideliza.